E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Nós vamos falar desse pequeno jogo aqui ó, Bandido, lançado no Brasil pela Paper Games, do designer Martin Andersen. Vai de 1 a 4 jogadores, então dá pra jogar sozinho, e cada partida vai levar uns 15 minutos no máximo. E as mecânicas são cooperativo, colocação de peças e construção de rotas. Qual é a pegada do bandido? Cada jogador tem 3 cartas na mão, e você precisa usar essas cartas pra bloquear as saídas. Que é o bandido tacavão no buraco ali pra fugir, e você precisa botar essas peças pra proteger. Ele lembra muito a pegada do Saboter, só que colaborativo ao invés de ter traidor no meio. E tão divertido quanto. E eu quero lembrar que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath via PicPay. Se você ainda é um apoiador, vai no PicPay, procura por AftermathBG, e escolhe qualquer dos 3 planos pra poder ajudar a gente. Independente do plano, você já tá ajudando bastante, e já tá participando de sorteios. A gente tem grupo no WhatsApp, grupo no Discord, e melhores amigos no Instagram, com conteúdo exclusivo pra quem apoia o canal. Nesse mês, independente do nível, a gente vai sortear um Pandemic Resposta Rápida. E se você escolher o nível com o Pad e o nível Brother, você participa nada mais nada menos do que um sorteio de um Brás Lacan Shire. Lembrando que pra todos os níveis também tem o sorteio de um cupom da Gorila 3D, de R$150, dá pra tu comprar um monte de coisa bacana. E no nível com o Pad e no nível do meu Brother, você tem uma bolsa da turnos. Então você pode participar de dois ou quatro sorteios, dependendo do nível que você escolher. E também tem a Estante 42, que é uma loja física na Tijuca e virtual também. Você pode ir na descrição do vídeo, no site deles, comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. E se você for do Rio, você pode retirar na loja sem custo. Então, dá essa moral pra Estante 42, que fortalece absurdamente o Aftermath. E a turnos, que faz essa camisa irada aqui, ó. Essa aqui é a minha preferida, que é Extrair, Explorar, Expandir e Exterminar, né? É o 4X, né? Aqueles jogos que tem essas características, é a minha camisa preferida. Então, a turnos fortalece o Aftermath com as camisas, com bolsa pra gente levar pros eventos. E a bolsa que a gente sorteia todo mês pros apoiadores. Na descrição do vídeo também tem um link pra turnos. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. Chega de papo e vamos pro bloco 2, onde eu explico as regras e mostro os componentes do bandido. Você vai pegar essa carta aqui da sala do bandido e vai escolher qual lado você vai jogar. Esse aqui é o lado que ele chama de normal. E aqui é o lado mais fácil. Por que disso? Você tem esses caminhos. E o objetivo do jogo é você fazer com que esses caminhos não encontrem uma saída a partir das cartas que você for colocando. Feito isso, cada jogador vai receber 3 cartas e você deve colocar essas cartas encaixando aqui nos caminhos de forma que você consiga continuar eles. Então, por exemplo, eu posso encaixar aqui sem problema nenhum. Mas eu não poderia pegar essa carta e colocar aqui. Por causa dessa conexão aqui. Eu não posso ter esse tipo de colocação. Eu posso colocar a carta em pé, mas eu não posso atravessar um túnel. Então, depois que o jogador joga a carta, ele vai e compra, completa a mão sempre pra 3. Se por algum motivo as 3 cartas que você tem na mão não possam ser colocadas, você pode pegar as 3, botar no fundo do baralho aqui e comprar 3 cartas novas. São com essas cartas que você vai jogar. E fica ligado, essas cartas não podem ser vistas por outros jogadores. Por mais que o jogo seja cooperativo, você não pode falar as cartas que você tem. Se os jogadores conseguirem fechar todas as saídas, como esse exemplo aqui, você não tem nenhuma ponta solta. Os jogadores vencem. Mas se acabarem as cartas do deck e ficarem pontas soltas, os jogadores perderam. Então é a minha dica pra quem vai jogar Bandido pela primeira vez. Ele é um jogo de tile placement onde as pessoas não podem conversar entre si. Então é muito importante que as pessoas consigam se entender. Não é se entender no olhar, mas consigam entender como é que o jogo funciona. Você precisa fechar os caminhos pra não deixar o ladrão fugir. Então nem sempre é bom você ficar espalhando muito os caminhos. Ficar todo mundo mais ou menos ali na meiuca pra que você faça que um caminho se encontre com o outro e fique ali girando em círculo. Não deixando o ladrão fugir. Então eu recomendo que você jogue bastantes partidas seguidas. Se divida bastante porque ele é um jogo cooperativo pra se divertir, pra rir. Se você quer ser campeão mundial de bandido, nem chega perto porque ele é um jogo party game. É um jogo pra você se divertir, rir com a galera. É um jogo family game também, que dá pra jogar suave ali com pessoas que não estão acostumadas a jogar. E você vai se divertir bastante. Então minha dica número um é se divertir. Minha dica número dois é divertir de novo. A terceira é entender como funciona o jogo pra colocar os tiles de maneira que você consiga fechar os caminhos. E o que eu achei do jogo? Eu vou começar sendo bem sincero. Eu não acreditava que eu fosse fazer review do bandido. A minha nota pra ele é uma ótima nota pra jogos que são só um monte de cartas. A produção dele são só essas cartas, não tem nada além disso. Regras simples, não tem nenhuma profundidade, mas tem uma diversão enorme. A minha nota é 7,5. Eu gostei muito do bandido. É o de um jogo que tem no mercado com o melhor custo-benefício. Eu tô vendo o preço dele aqui, tá? R$38,00. Cara, ótima opção pra você dar de presente agora no final do ano. Isso aqui, se você tem um amigo seu que começou a jogar agora, já joga há muito tempo. Você quer dar um joguinho ali que você pode jogar na hora do almoço, ou um joguinho rápido, enquanto não chega o resto da galera pra jogatina principal? Bandido, cara. É obrigação na sua coleção. 40 dinheiros. Você compra isso aqui. Você dá de presente. Ou compra pra você também, né? Então dá pra você comprar pra você e dá de presente agora nas festas de fim de ano. Me surpreendeu. Eu joguei, me surpreendeu absurdamente. E como eu falei, eu não esperava. Eu achei muito difícil eu fazer um vídeo do bandido. Ah, eu vou jogar e não vai me chamar tanta atenção assim. Como já teve outros jogos pequenos que eu joguei e que eu achei que não valia a pena fazer um review. Mas já teve outros que eu fiz também, como aquele Clang Hats, que eu achei bem interessante. E o bandido está nessa. Ele me surpreendeu absurdamente. Eu não esperava que eu fosse gostar dele tanto quanto eu gostei. E tanto que eu joguei assim, eu joguei sozinho. Eu boto o maior bronco aqui no jogo sozinho. Eu joguei ele sozinho porque eu gostei muito desse esquema de você pensar em encaixar os tais. Os tais, eles podem entrar ou em pé ou deitado. Você tem que saber encaixar bonitinho ali pra poder fazer isso funcionar, né? Pra você poder cercar ali o ladrão e não deixar ele fugir. Então eu gostei bastante. É importante pro mercado nacional ter jogos baratos e de ótima qualidade. E o bandido está nessa categoria. Vale a pena ter na coleção. Vale a pena dar de presente. Um ótimo presente. Eu, Fabrício, gostaria de ganhar de presente de Natal. Um jogo que nem é o bandido. Com essa facilidade de jogar. E com essa diversão que é jogar o jogo. Beleza? Então parabéns pra Paper Games por ter trazido esse jogo pro Brasil. E fica a minha dica aí. Festa de fim de ano. Bandido pra crescer um amigo que você curte. E quer dar um jogo bacana pra ele. Então rapaz, a gente vai ficando por aqui. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Até mais.